E uma mulher de 22 anos foi presa depois que viciados foram pegos pela polícia militar Aí os camaradas, pra não cair a casinha deles, abriram o bico, o canarinho cantou E aí disse aonde que eles tinham comprado aquela droga Aí a polícia chegou até uma casa na Vila Aro Na tarde de ontem, a polícia militar, por intermédio da rádio patrulha, o canil setorial E também policiais femininas, fecharam a boca de fumo no bairro Vila Aro, na zona sul de Tras Lagoas Por volta das 16 horas, policiais da rádio patrulha faziam rondas pelo bairro Vila Aro Quando abordaram um homem de 54 anos, que já é velho conhecido no setor policial Por conta das inúmeras apreensões de drogas com ele O homem foi submetido a uma revista e com ele os policiais encontraram 7 gramas de maconha no bolso O mesmo contou que teria comprado na boca de fumo da Mariana Os policiais foram até o local onde ele indicou ter comprado entorpecente, na rua João Silva Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher de 22 anos e um homem de 30 anos Conversando na calçada, num sofá velho que ficava em frente à residência O homem, conhecido como cigano, foi submetido a uma revista Com ele os policiais encontraram 8 gramas de crack O mesmo relatou que teria comprado também com a dona da casa o entorpecente E que ele morava no local com ela A polícia militar pediu apoio do canil e também de uma policial feminina Para fazer uma revista na mulher Com ela, nada foi encontrado Já dentro da casa, os policiais encontraram resquícios de droga dentro de um quarto O homem relatou que o quarto era dele Mas os policiais encontraram dentro do quarto roupas femininas no guarda-roupa Perfumes femininos, peças íntimas femininas Além de fotos da dona do imóvel, a suspeita de ser a chefe da boca de fumo Colada nas paredes Na casa, o cão policial K9 Ed Encontrou uma sacolinha com 8 gramas de crack A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas Os dois homens, o de 54 anos e também o homem de 30 anos Foram autuados pelo crime de posse de entorpecentes para consumo próprio Prestaram depoimento, assinaram o boletim de ocorrência E foram liberados para responder o processo em liberdade